Amanhã tem a Assembleia de Professores e Servidores Técnico-Administrativos da UEL que pode encerrar a greve que já dura quase dois meses. A paralisação é só um entre tantos problemas da Universidade e que acabou evidenciando ainda mais todos eles. Manutenção comprometida, contas vencidas, atraso no repasse da verba de custeio. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pela Universidade Estadual de Londrina. Mas como uma instituição de ensino, o maior e mais grave é o déficit de professores e servidores. A Universidade já tem mais de 40 anos, ela teve um processo de aposentadoria de muitos professores, de perda de professores também por exoneração ou morte. A Universidade vai perdendo professores rapidamente e o governo vai repondo ele muito lentamente e desde janeiro, setembro do ano passado, não tem reposto ninguém. Então isso vai gerar um colapso de médio e longo prazo. A estimativa é que nos próximos 3, 4 anos a situação fique grave. Segundo a assessoria da UEL, o quadro de docentes é o seguinte. Dos 1.956 cargos aprovados em lei, 1.401 estão ocupados. 220 professores estão trabalhando em regime de processo seletivo simplificado, o PSS, e ainda há 257 cargos autorizados, mas desocupados. Destes, 94 aguardam nomeação. 58 já prestaram e passaram em concursos e estão em anuência. E ainda há 103 vagas que esperam por abertura de concurso. Já a situação dos técnicos administrativos é ainda mais preocupante. São 4.500 vagas distribuídas entre o campus e o hospital universitário, sendo que estão ocupadas 3.420, um déficit de mais de mil postos de trabalho. Destas vagas, 480 foram autorizadas, mas ainda não foram preenchidas. 119 esperam ser nomeados, 120 estão em anuência e 230 aguardam abertura de concurso. Outras 542 vagas estão previstas em lei, mas nunca foram autorizadas. Quem também enfrenta o problema de perto são os estudantes. Desde o começo do ano, o governo vem reduzindo drasticamente o número de bolsas para os universitários. Esse ano a gente teve 97 bolsas de estágio que foram cortadas, que já não existem mais. Então, 97 alunos que contavam com esse recurso para se manter e também para ter a condição de ter uma especialização profissional, um aprendizado prático, já não tem mais essas bolsas e acabam sendo obrigados a procurar empregos, trabalhar em outras áreas. A falta de docentes e de técnicos administrativos não afeta apenas as salas de aula da UEL. A Orquestra Sinfônica da Universidade, que deveria ter 70 músicos, atualmente tem apenas 38. Além disso, outros setores correm o risco de fechar as portas. Nós temos hoje, por exemplo, a nossa garagem funcionando com um terço dos motoristas. Nós temos aqui uma obra no restaurante universitário, que está ampliando o restaurante universitário, mas não vai poder ampliar de fato, porque não tem funcionário para fazer a comida, mais funcionários para fazer a comida. E a situação mais grave, sem dúvida nenhuma, é do hospital universitário, que tem um déficit hoje de 298 servidores para fazer com que aquilo funcione do jeito que deveria. Enquanto a greve dos professores e servidores permanece, o campus da instituição tem recebido outros visitantes. E amanhã serão duas assembleias. Pela manhã, a dos docentes e a tarde, a dos servidores.